O LATAN Sempre teve muita rivalidade contra o povo do LATAN. E a gente agora não pode ter muita compaixão por eles não, porque eles são nossos inimigos no próximo confronto. Já fazem oito anos que times brasileiros passaram para a próxima fase num evento internacional. Então, eu quero fazer diferente e jogar entre os melhores. Eu sonho por isso. Realmente, enfrentar a Pain é algo que eu queria há bastante tempo. Sinto que a rivalidade da América e do Brasil existe há muito tempo. E ter a última oportunidade de jogar por o Main Event é algo muito especial. Era um match que, antes do World, eu realmente queria jogar. Desde que comecei a jogar, já na segunda edição, como que sim, havia podido ter screen contra o Titã. Sinto que é um jogador contra quem eu jogo há bastante tempo. É um jogador que eu considero bastante bom e que tenho muitas ganas de enfrentá-lo. Eu diria que se preparem porque vão ver o que está feito Latam. Eu acho que o Lions, ele vai ter que ter uma religião pra acreditar que vai ganhar de nós. Eu acho que algum milagre vai ter que acontecer. Ele vai ter que ter muito mais vontade, muito mais... sonhar muito mais alto que nós do que o povo brasileiro pra ganhar de nós. toda a esperança de Latinoamérica está sobre nossos homens. Não podemos perder agora. essa é a nossa chance. Vai ser uma história pro Brasil. Quero que acreditem que deem força pra nós. Eu sei que quando a gente está unido, quando a gente tem essa união, o Brasil cresce muito. A nossa força, assim, é incompreensível. A gente tem que olhar pra frente e fazer história pro Brasil. Tem que fazer o povo acreditar de novo. A gente paga quando tem tempo er vazou. A gente paga. A gente paga até o L a 7. A gente paga a séries, o colom. Entrapera. Entrapera. A gente paga. A gente paga o clima, a gente tem que se acreditassemante, se acreditavam com a do jogo, e não precisavam para nós. Então eu pensei, a gente paga com confiança e competição. Eu creo que a gente paga o topo. Eu acho que todos os jogadores são muito divertidos e eles estão trabalhando muito bem. Eu acho que eles estão trabalhando muito bem. Eu acho que eu acho que hoje com a gente não está tão preocupada no jogo. E eu acho que eu acho que o jogo tem mais um pouco. Eu acho que eu não estou muito preocupada. Eu acho que eu gostaria de fazer mais melhor. Eu acho que eu acho que o PCS do jogo não é tão ruim, então eu gostaria de jogar esse jogo. In the clutch, 1 kill, 2, makes it look easy. Eu espero que eu tenha 100 tít com o MAPLE. Eu acho que se torna 100 tít com o MAPLE, eu acho que a gente vai fazer o nosso jogo, e a gente vai fazer o nosso campeonato. MAPLE é um campeonato muito bom, e eu sei que tem um campeonato muito, mas eu também quero ir para o Swiss Stage, então eu vou ganhar. Eu acredito que o Maple é muito confiança. 100T, nós vamos para vocês para casa. Obrigado.